o que passou antes de a gente para esse tema aí vamos falar do roxo a gente esquecer é na verdade entrando e saindo né é assim pouco não sei se todos sabem que o cristiano teve bastante contato que é o filho primogênito do mestre rickson grecia que veio a falecer e eu sei que principalmente o cristiano teve um uma relação muito forte com ele moraram na mesma época né juntos ele era garoto né conta um pouco aí pra gente antes antes disso só lembrando que ele faria 40 anos agora semana retrasada né foi dia 25 de novembro então o que falar dele eu falei no começo era um cara o moleque iluminado à frente da idade dele à frente da idade dele o que você conversar com ele você via um a essência grace já pertencente lá grace contra o mundo vamos dizer assim família fechamento um cara que amava os que amava ele eu o que eu posso falar o moleque iluminado meu irmãozinho vai ser meu eterno irmão se eu morri com o rickson na casa do rickson foi graças a ele que eu tive os contatos rápidos antes de de ir pro de ir pra califórnia eu vou e pra vocês terem a idéia da sintonia que eu tinha com o moleque e o fernando faz ano que fazia uns trabalhos eu falei com ele a semana passada cristo eu chamo ele de foquinha então eu ele fazia trabalho e ele falou assim eu fui para o americano e aí eu ele falou assim chano vamos comigo buscar o rickson que eles estão vindo do hawai ele a família foram passar férias de verão e quando eu cheguei no aeroporto eu olhei o moleque os dois olharam um no olho do outro começaram a virar rio por dois motivos nos reconhecemos na hora que teve uma afinidade muito grande dessa vez que ele foi para o rio e estávamos vestido da mesma roupa com a bermuda da grace da grace uma camisa da mesma cor a bermuda da mesma cor boné da mesma coisa que deu uma gargalhada e que foi a coisa assim muito porra né irmão inexplicável então muito é surreal e todo mundo ficar lá que os caras tão rindo e porra eu tive esse tempo que eu morei com eles eu morei no mesmo quarto que ele então e porra eu não tinha condição o moleque me bancou mesmo porra de irmão mas ele para você ter uma idéia e aí porra eu saia eu morava com ele pra caramba e ele pô pra tentar explicar que eu morava com ele que eu vim do brasil falar meu irmão mais velho e morrer a nota então era um cara cara que comprava minha bronca mesmo sabe de porra de tudo eu fudido de grana fudido de tudo o cara meu irmão não deixava faltar nada e o alicerce imenso é como eu falei cara porra não tem como falar dessa família família do rickson das meninas daqui na época porra do rickson cara não existe o que ele a minha maneira de tratar os meus meninos hoje os moleques que eu cuido foi deles os caras me ofereceram me fizeram uma coisa que ninguém faz cara no mundo para que hoje as pessoas estão muito o que que eu vou ter em troca e e só me cederam cara então eu pô eu mato e morro por qualquer um de Deus me livre alguém falar alguma coisa porra e o e o roxon era um moleque muito bom muito bom mulher que ele tinha aquela coisa grace nas entranhas de ser o melhor de porra aquela coisa que estava falando do invencibilidade de acreditar porra na família acreditar na amizade eu não cara só tem coisa esposa falar desse moleque que era um cara porra sensacional iluminado para resumir o que que esse menino era cara é então é o que diz respeito ao roxon cristiano teve muito mais contato com roxon e eu tive algum contato com roxon sim e foi marcante para mim inclusive por causa do cristiano tá porque eu não tive nem 10 por cento de contato de conexão com roxon que o cristiano teve mas se tem alguém que eu tenho que agradecer pelo contato marcante que eu tive com roxon foi o cristiano que vocês tem como é que ele é civilizado aí então quando roxon queria competir no brasil eu já era um faixa roxa promissor um assistente tinha ganhado porra de coisa por eu era um eu era o melhor peso galo que tinha na academia na época com relação a eu já era um assistente do professor eu era um pupilo né e o cristiano era um civilizado virou pro roxon quando tu chegar no brasil tem que ganhar do batatinha vai atrás desse que se tu ganhar dele tu tá bom para lutar na azul e eu sem saber nada sem saber de nada se eu não me dar esse presente cara quando quando eu conheço roxon lá no na grise tijuca que é o maior tatame da américa latina né cara que a gente tinha lá e o treino do mundial era lá o roxon de faixa azul juvenil e eu era era jovem também ainda adolescente mas já faixa roxa acho que eu era faixa roxa 19 anos 18 anos né crise a gente era faixa roxa essa idade não era e aí o roxon atrás de mim e eu meio que sem entender meu irmão vai treinar e eu entendendo aquilo e eu entendendo aquilo que era porque eu era assistente você entendeu eu entendendo aquilo lá não é porque eu sou assistente sou o melhor faixa e eventualmente cara eu coloco os pontos eu conecto as coisas por irmão do cristiano moro no mesmo quarto veio para cá cristiano bateu a fita mas aí o bicho já tava pegando uma coisa muito interessante cara era o espírito de guerreiro dele cristiano falou uma coisa que é o seguinte na família grecia acredito numa coisa a maioria dos leões nascem como é que chama cub cub é o filhote de leão filhote de leão na família grecia o cara já nasce leão só que pequeno ele não é filhote é isso aí perfeito o roxon não era filhote de leão ele era um leão em crescimento confere que chama perfeito todo dia todo dia eu já sabia que eu ia para academia passava na época que ele cataflando calminex né cristiano que tinha calminex academia botava aquele botava a minha joelheira fedorenta e suada meu irmão me preparava com esquimono velho com a gola assurrada já 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 sabia que o bicho ia pegar com o roxo mas só complementando bata mas não era uma coisa que a gente tava botando para ele ter raiva do não eu sei disso é uma coisa que a gente tinha como como parâmetro entendeu ali é o cara que tu tem que ir não claro saudável uma coisa saudável isso era o cristiano é fazendo uma como é que fala mentorship sendo mentor dele isso era o cristiano direcionando ele meu irmão vai lá não perde teu tempo vai nesse cara aqui que eu peso galo da hora que é o ele é um ranking acima e o bicho vai pegar então aqui acontece isso cristiano cuidando dele nada nada não saudável nada pessoal tudo saudável todo dia o bicho pegava e uma coisa foi muito marcante para mim cara que lembra cristiano naquela época tinha muito treino parcial tu lembra dois minutos um por cima dois minutos um por baixo troca aí a gente três três minutos um montado três minutos por baixo aí cara eu já faixa roxa cascudo assistente pupilo e ele faixa azul juvenil foi muito marcante isso para mim cara por dois motivos um é porque eu tenho no meu coração que isso me levou a me estreitar minha relação com o rickson no futuro tá e a outra foi porque foi muito revelador a diferença do jiu-jitsu do rickson para mim por exemplo vou dar um exemplo para vocês quando tinha um treino parcial por exemplo roxon pegava minhas costas três minutos e eu tinha que sair eu ou saia uma vez e batia três todo um exemplo entendeu mas eu nunca saía seis vezes ele não me pegava ele pegar minhas costas eu mais avançado virava parcial aí ele ia me finalizava várias vezes e eu não conseguia sair quando trocava eu ia pegar ele ele saía mais do que eu pegava se é que eu peguei eu tô eu tô não tô falando nada entendeu não tô falando querendo então o que acontece a eficiência do jiu-jitsu do rickson foda muito meu irmão era absurda e era um detalhe que eu eu não tinha nem a capacidade de entender o que tava acontecendo eu sabia que algo estava acontecendo entendeu mas eu não sabia aí que acontece aí quando a gente treinava o treino inteiro agora é a hora do do randuri né começava em pé o bicho pegava era sete minutos porque roxa na época era sete minutos eu a maioria das vezes me dava melhor com relação a pontos com relação a campeonato e aí eu não conseguia entender isso quando via para o parcial cara eu sempre perdi então eu tinha que usar da regra eu tinha que usar do de uma malandragem que eu tinha mais uma experiência experiência não experiência de jiu-jitsu né porque ele nasceu no jiu-jitsu de competição exatamente experiência de campeonato que ele ainda não tinha ele foi para lá o cristiano mandou ir para lá cristiano e o rickson mandaram ele para lá para isso então foi muito revelador cara e uma coisa assim que eu posso eu queria contar uma história para vocês eu não sei se já contei isso por crise assim mas teve um dia cara que o negócio começou a escalar natural saudavelmente mas o bicho pegando mais o bicho pegando mais a troca de pegada ficando mais firme o bicho pegando o bicho pegando arrancar rabo era era o bicho pegava né cristo é bom a gente adorava mas o bicho pegava tu imagina cara o tatame que o rola se preparava para os mundiais rola lutava a gente fazia o treino chegava quase 100 pessoas no tatame que era uma quadra de dia de futebol de salão porra o tatame e a gente era o era o time local entendeu então vinha muito visitante então a gente já o de Manaus Pará exatamente do Brasil até do Havaí dos Estados Unidos né uma meia dúzia aí que acontece aí cara um dia o negócio escalou demais e eu me achei na necessidade é de chamar ele no canto treino acabou cada um sentava no seu canto todo mundo chegava feliz na hora que acabava o treino cada um sentava no seu canto botava seu gelo né e enxugava sua e seu suor aquela coisa aí eu falei Roxo chega aí cara aí ele pô que que foi e tal falei pô queria te falar uma coisa queria te falar cara que eu não sou teu adversário eu não sou teu competidor eu sou um cara eu sou teu companheiro de treino teu pai é meu ídolo e o teu pai é o líder é o número um da nossa escola então eu tô aqui meu irmão para te fazer melhor para te preparar melhor para você vencer eu te aplaudi meu irmão ele me deu um abraço eu senti que quebrou um gelo mesmo não tendo não tinha nada pessoal entendeu mas quando eu falei o teu pai é o número um teu pai é o meu ídolo teu pai é o nosso número um e eu sei da onde você vem eu sei a tua linhagem eu sei o teu sangue e eu sou soldado desse desse legado eu tô aqui pra servir e fazer eu quero ver você alcançar os teus objetivos cara quebrou um gelo assim Cristiano ele me abraçou assim eu senti que eu não ele não era ele não era exatamente ele não era meu amigo como Cristiano mas meu irmão ele eu senti que ele falou pô meu irmão esse cara que era muito importante para ele né Cris o Cris vai confirmar Cris sabe mais muito mais do que eu era muito importante para ele como você viu o pai dele se tu fosse amigo do pai dele não tem como você ser amigo dele não tinha essa quando eu falei Roxo teu pai é meu ídolo eu falei isso com verdade porque o Rickson sempre foi meu ídolo entendeu eu falei teu pai é meu ídolo teu pai é o número um eu sei o legado que você faz parte eu sou soldado desse legado e eu tô aqui para te preparar não tô aqui para te ganhar eu quero te preparar para você ganhar eu te aplaudir você conseguir teus objetivos pô aquilo ali mudou a relação Cris ele me abraçou ele sempre teve isso aí ele sempre teve isso aí cara é a questão da família dele exatamente porque ele cresceu com a pressão querendo ou não exatamente de alvo e ele e ele tinha essa porra mesmo meu irmão não é a energia absurda na questão de sujeito homem e porra 14 eu tinha 18 exatamente ele tinha 4 anos a menos e o porra ela tem uma questão de raciocínio o cara meu irmão não tá junto tá contra e e e e a verdade é o seguinte tem que ser assim se você ficar em cima do muro é dois trabalhos eu costumo falar muito na e no em palestras e essas coisas a questão é o seguinte se você tem uma pessoa já tem já natureza do ser humano é agradar a quem ele tem medo de alguma maneira e esquece as pessoas que te amam de você dar aquela atenção full eu já penso da seguinte maneira se o cara eu vejo o cara como um câncer eu estirpo logo ele senão você vai ter dois trabalhos você vai ter que estirpá-lo e depois curar o Dennis todo o mal que ele fez então ele era já assim isso eu peguei muito com ele não é amigo mesmo vai tomando vai embora vai pra porra é corre mais uma mais uma fábio corre comigo ou corre de mim mais uma a gente foi forjado assim né Cris oi